Com relação ao backhand, à esquerda, seria o mesmo caminho, tá? Vamos começar com o continental. No continental, quando você está preparando o golpe, você vai armar a raquete aqui. Nesse sentido, a raquete ligeiramente apontando para trás. Já na esquerda, o continental, você já consegue girar um pouco mais o tronco. A raquete já não fica quase que apontando para trás. Você consegue gerar um pouco mais de força. O que vai mudar seria o quê? Em relação ao pé. É o ponto de contato continental, você vai bater aqui, bem, bem, bem na linha do seu corpo aqui. Ou uma pouquinha coisa para frente. E a cabeça da raquete é um pouquinho mais alta. Você não consegue abaixar muito aqui. E a força dele está onde? Mais aqui e não aqui para cima. Ele está mais para frente. Então, você bate na bola para frente. Então, você vai ter um movimento bem linear e sem muito efeito na bola.